O quebradeira no piquezinho O quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada É só tu bater a palmeira Virar de costa e a rebolada Bate pra boteca Cessada Ainda tá pra nascer, bebê O THC, chameu, frente do equipe Tem nenhum de boteca Bola do peito Bola do peito Bola do peito Raspa Tchiladim, Tchiladim Girou Tchiladim Tchiladim Tchiladim